oi pois é rapaziada salve salve aí vocês me viram todo de branco que eu virei médico abandonei o trecho eu sou médico com estilo cara eu tô aqui no domingo fazendo nada com nada e como eu disse para vocês eu quero trazer vídeo todo dia eu falei eu vou gravar pelo menos um pouquinho da rotina aqui de hoje cara o que que eu vou fazer hoje mano hoje eu vou gravar uma música um pouco abaixo aqui porque tem gente em cima e embaixo eu sempre esqueço disso mano hoje eu vou gravar uma música tá ligado na verdade eu escrevi ela agora pouco escrevi a inteira me deu uma inspiração do nada e eu falei vou escrever vou escrever aí eu comecei a escrever escrevi escrever e finalizei a música inteira ela escrita aí só que eu não gravei nada se liga ali tudo tá ligado tipo projeto enfim o efele aí tá o microfone eu não gravei nada ainda tipo zero isso que a gente vai fazer agora então mano que eu tô pensando em fazer eu tô pensando em fazer mais vídeos mostrando a minha rotina tá ligado trazendo o vídeo todo dia mostrando a minha rotina e é isso tá ligado é a minha meta de vídeo assim é trazer mais conteúdo sobre a minha vida parar de ser só sobre celular eu quero que as pessoas gostem de mim pela minha pessoa tá ligado pelo que eu faço e mano eu quero gravar vídeo só de celular pelo amor de deus aqui eu gravo um vídeo bom e dito bonitinho dá sei lá 500 viu eu posto um vídeo de celular e no mesmo momento tá com quatro mil sete mil vídeos eu fico socorro mas enfim não que eu não gosto de fazer vídeo sobre o celular e pá mas é porque mano eu preciso também tem um conteúdo que eu gosto de fazer tá ligado então espero que vocês acompanhem mais minha minha vida que algo bem legal o meu camiseta tá tão branca que o sol tá e provavelmente essa música eu vou gravar ela em pé tá ligado mas é só para começar o vídeo aqui eu vou botar o microfone aqui só para ele ficar no lá mano a primeira coisa que eu faço quando eu vou gravar uma música é às vezes eu escrevo às vezes eu não escrevo só liga o microfone começa tipo eu pego o microfone começa a gravar de qualquer jeito ali para achar um florzinho pá mas como eu já achei vou mostrar só para vocês um pouco do beat tá ligado é esse daqui é o beat é minha cara tá ligado esse beat é a minha cara mano de longe tá ligado eu acho que esse beat já tinha tipo 500 visualizações tá perdido é muito bom muito bom pois é né hoje a gente vai fazer uma música nesse beat e é isso é esse é o resumo do vídeo de hoje espero que vocês gostem vamos ligar o microfone mexendo ganho do microfone também que não dá para ver ali mas eu tô mexendo ali opa ali mesmo eu deixo mais ou menos aqui assim que voltei aqui mano por um tempinho tava arrumando tudo botei para gravar e tal e agora vamos pegar o nosso fone fazer a nossa captação primeira coisa eu vou levantar né porque eu não consigo gravar sentado eu já gravei muito tempo já gravei muita música sentado tá ligado tipo assim aqui na cadeira e gravando aqui só que eu gosto de levantar porque a minha performance vocal aumenta tipo assim muito mais tá ligado oi ok que eu vou fazer agora eu vou brincar um pouquinho ali vou estudar um pouco meu flor a mais ainda tá ligado vou tentar decorar um pouco mais a letra para não ficar com aquele bagulho assim vendo uma letra tipo lendo eu quero pegar e quero cantar eu não quero ficar lendo minha letra entendeu muita gente faz só isso vai lá e começa ler a letra e não canta eu gosto de saber de o que que eu vou cantar para quando chegar já fazer bonito e eu vou segurar o microfone com 5 da madruga nós tava de pé na maior disposição se querer trombar nós vai para outro lugar que eu não gosto de ver sua indignação por não conquistar o que eu vou conquistar para tá tudo errado que é impossível gravar também usando dois uma mão né mentira todo mundo faz isso é uma desculpinha para o sapato é tipo assim ó acho que eu decorei um pouquinho já 5 da madruga não estava de pé na maior disposição se querer não vai para outro lugar que eu não gosto de ver sua indignação é que eu não gosto de ver sua indignação por não conquistar o que eu vou conquistar é isso meu já treinei um pouquinho né minha letra para não esquecer e agora a gente vai gravar oficialmente então cara eu vou fazer o seguinte para você já passou meia hora eu já gravei a música inteira e o botão de apertar gravar não tava apertado idiota mano comecei errado já né mas é o seguinte o que que eu vou fazer eu vou apagar todas as minhas vozes ó aqui para não falar que eu tô mentindo né para pagar de ai olha lá que tadinho se liga nesse aqui todas essas vozes aqui eu já gravei para vocês eu não vou apagar elas que ainda quero escutar depois da mixagem mas eu vou gravar agora de novo com vocês para a gente ficar mais amigo né então vou colocar vocês aí ó eu vou mostrar como que grava um som com grande qualidade perdão aí por essa enfim essas coisas eu não posso esquecer de apertar gravar né pelo menos eu tenho que lembrar disso seguinte mano já mostrei para vocês como é que é a letra agora eu vou gravar de fato vai um por um por um aí eu gosto de gravar assim ó com fone desse jeito tá ligado tipo puladinho e 5 da madruga nós tava de pé na maior disposição se querer trombar nós vai para outro lugar eu não gosto de ver sua indignação por não conquistar o que eu vou conquistar pronto agora vamos pro verso talvez eu tenha deixado talvez eu tenha deixado minha vidinha de lado a boca em ser milionário mas não me arrependo não hoje muito mais que convidado para passar comigo as férias e baleares aquário no bolso e corte na régua só com os aliado nessa passagem na terra e o sol tá rachando e nós trocando assunto que já fazia tempo que não encontrava tudo mesmo que tenha sido bem difícil lá no começo aí a gente para aqui porque também não sou de ferro né meu pois está achando que é fácil mesmo que tenha sido bem difícil lá bem no começo hoje nós tá pagando a vista até aquilo que eu mesmo cara eu esqueci o flow esqueci esqueci meu perdi perdi no flow já era não tô vendo mais meu método na mão tá ligado aí eu não gosto mesmo que tenha sido bem difícil lá bem no começo hoje nós tá pagando a vista até aquilo que almeja lá do mato grosso eu fazia trap pra ninguém ouvir nascido lá em são paulo certeza que era artista agora nós vai subir o tom pra ficar tipo não ficar reto tá ligado chatão só mesma coisa então eu vou essa parte vai ser difícil mas nós vai fazer agora vou colocar no flow que eu faço desde o início eu gosto de cantar sim pra melhorar eu fico tranquilinho que eu já tô feliz da vida uh eu não paro não eu tô nessa vida pra não viver uma ilusão e sempre gostei de carentar as nove deixo claro que eu não brinco com a sorte e de baixo tô seguindo o meu norte eu não paro nem de frente com a monte eu vim pra somar nessa porra eu vim pra somar nessa porra o tempo acaba então corra mas não estão vivendo à toa caralho perdi tão legal aqui agora beleza mano a gente tem umas 300 ós aqui já que eu gravei duas vezes a mesma coisa só pra o vídeo ficar interessante qual que é o foco agora mano o foco é o gravar os adlibs brincar com vocês aqui eu vou mostrar o resultado é aos poucos e é isso E aí E aí